Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Faleonidia, mano, nos trazendo mais um vídeo aqui de GTA Sandra Rapaziada, só bora continuar essa série aqui Do nada, mano, do nada, cara Beleza, bora fazer aqui então a outra escola de barco A gente vai fazer a outra escola de barco Só bora, rapaziada Fazer aquele naipes aqui, ó Descolinha de barco Nossa, a gente tem que parar antes Aê, porra Já era, bora, bora pra próxima Cê tá maluco, mano Esse aqui é só entrar nos bagulhzinhos aqui, né? Acho que é É esse aqui, mano Pra quase Se não me engano tem um tempo certo Pra fazer aqui, mano Vênus Ai, ai, deu certo Bora Próximo Mano, essa outra escola É suave, mano De fazer Acho que é a escola mais suave de fazer É essa aqui Só falta prática É que eu não lembro muito bem Algumas assim O que fazer Na real Mas elas são de boa São suavinhas de passão A gente vai ter a missão A missão do Blush Que é aí pra fazer A gente tem que pegar lá o cartão Com a mina Né, com a mina Temos que pegar o cartãozinho lá Insano Pra gente fazer aquele Roubo ao cassino Loucaço Roubo ao cassino Vai ser doido, hein, mano Aquele app do roubo ao cassino Vai ser da hora Último Pega ouro Fala aqui, pega ouro Peguei ouro Me respeita, rapaz Você tá ligado, né, mano Pegar o ourinho É isso que é o da rampa, né Não lembro como que faz aqui É, vamos ver aqui Mas não lembro como que faz aqui É o salto mais longe Ah, vamos aí Ah, tá Tem que planar, meu parceiro Tem que planar Tá ligado agora Se não me engano Tem que planar, mano Bora, 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 bora Pula não, pula não Brunze Não quero bronze Ah, depois só vai ter aquela Uhul Eu acho que aprendi, hein Bora Eu acho que agora vai Eu acho que eu lhe peguei a mãe Aqui, mano Esse negócio aqui Eu vou ter que esperar Cair Pra daí eu Tipo assim Flutuar com ele Na moral, mano Se eu conseguir agora Daí veio tempinho aqui, tá Pique isso Toma, rapaz Me respeita Me respeita, mano Essa porra Eu peguei a mãe No penúltimo, cara Penúltimo Peguei a mãe Aqui, mano Cê é louco, rapaziada Tava tempo já aqui, mano Fazendo aqui o negócio Já tava tempo já, hein, mano Fala pra vocês Esse aqui demorar, rapaziada Vai demorar É só bora Demora mais É nóis Importante não desistir, né A gente já tá quase Pegando a Ourinha Pegando suave Aqui, ó Agora o pai Tá como? O pai Tá no Tá no Strales Agora, hein Mano, por favor Que não dê Algo errado Por conta dessa raspadinha Que eu dei na Na terra Aí Na moral, mano É sacanagem Se der alguma coisa Se der alguma coisa É sacanagem, mano Moral Opa, tem ali Ali O 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 Último, último, último Mano, eu fiz em Dois minutos e Três Dois minutos e três Me respeita, caralho Vamos ver Olha ele ali, ó Olha aquela máquina ali, mano Olha essa máquina aqui Não, vou mostrar pra vocês, rapaz Vou mostrar pra vocês O nosso prêmiozinho aí Por ter pegado Ouro em tudo Na autoescola de barco Né Vou mostrar o nosso Apresentalvisks aqui, né Bora Bora aqui Olha isso Esse jetmax, mano Pega esse jetmax Esse barco aqui, né Barco A vela Você é louco, mano Esse jetmax aqui é lindo, mano Poderuzão, mano Poderuzão, rapaziada Poderuzo, hein, mano Poderuzo A gente vai tá indo lá Pra missão assim Muito bom, mano Ai, caralho Esperar, mano Esperar ela Venha, venha, venha Venha, venha Vamos levar ela de volta Você é um desastre romântico Tá, eu saí com ela, tá São quantos? Será que ela já vai ligar? Não lembro quantos que são Deixa eu olhar aqui Progresso É, milha, né 15%, eu acho que é Eu acho que já deu, mano Vamos comprar aqui a casa Eu vou Vou salvar o game de novo Só que diferente Da primeira Eu vou Vou diferentão Calma aí, deixa eu colocar o traje Cê é louco A gente vai assim, mano Só bora Só bora Que a gente agora Vai ter que salvar Olha o game Olha o game Até Vamos ver Vamos ver um pouquinho Acho que tá bom Ele respirando Tá com a moto aqui ainda Bora Ele bugando Essa ideia Preto bugando Não foi eu não Polícia Nossa, a gente ferrou o cara ali, mano Que da hora Eu vou chegar aqui agora Tom, ele Respeita Você tá ligado, né Se tem, mano Tá, agora a gente pega o cartão Pelo amor de Deus Agora, né Pega o cartão Cê é louco Mentor Vamos ver Quanto que nóis tá Com a Deni Com a Mili 25 Ah, a gente pega Poder me pega Esperar ligar pra nóis Bora Vou ter que vestir de novo Mano A roupinha Vamos ver Vamos ver O que é isso? Ele gosta de jogar, meu irmão Eu estava dirigindo ele para a prática Eu acho que eu estava fazendo o que eu estava fazendo Eu estava fazendo o que eu estava fazendo o que eu estava fazendo Nossa, a gente raspou a moto da polícia e não fez nada, beleza Vamos pra nós Agora eu não sei se tem que fazer a missão do Tempen Né, pra matar o Puloski Pra gente conseguir a porra desse cartão Ou se é realmente fazendo esse bagulho aqui com a... Com a... com a Millie Cara, é a última vez que eu vou tentar E eu vou conseguir mais progresso que ela Se eu não conseguir Não é... não é agora mesmo Que não é possível Calma, 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 calma Quase Será que é só depois de duas brimbadas? Vamos ver agora Hoje tem Uau, 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 uau Cê é louco, cê é da manga Vamos, filha, me dá E... Não, mas calma, deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Quanto a gente precisou? 35% com ela Fila da mãe Aí, ó Já tá até... Ah, já tá até o simbolozinho da missãozinho aqui, né Pra gente vir Entrar Vamos pegar aqui Não, mas deixa eu vasculhar aqui um pouquinho, né Deixa eu vasculhar um pouquinho aqui Que porra é essa, cara? Olha isso Chicotão Que porra é essa, cara? Mano Olha aqui dali Mano Cê é louco Aqui é um apocalipse Esse, esse Nossa, mano Esse balanço aqui Tá louco Aqui parece esse da hora Né? Perdendo Perdendo é outra Outro esquema, né Rapaziada Bom, mano Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero se gostar Se gostou Deixa aqui o likezão Se inscreve no canal E é nóis Falou e fui Tchau